E aí pessoal, beleza? E meu sou Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. Pensei. Não olham no meu olho em momento nenhum. Olham aquela cola que eu te mato! Ooooooh! Tronco-orohaca! E mão pra cima! E mão pra cima! E mamacão, vai morrer! Vai morrer, vai matar! 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 Eu quero ver o que é diferente! Uou, 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 uou! Aham, 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 aham Oham! Um O que tem nome nas costas é o legado de um estado O que tem nome nas costas é o legado de um estado O que tem nome nas costas é o legado de um estado O que tem nome nas costas é o legado de um estado O que tem nome nas costas é o legado de um estado O que tem nome nas costas é o legado de um estado O que tem nome nas costas é o legado de um estado Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Se inscreva no canal e te ensina para receber todos os vídeos e todas as notificações O que tem nome nas costas é o legado de um estado Parece aniversário que você está comemorando Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai PTK que pra vocês eu não sou nada A parada é que quando vocês me veem como monstro Eu vou continuar rodando essa equiprada Eu vou continuar rodando essa equipa Você não é isso tudo, mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar, mal satisfação, agora você já pode me atacar Falando do passado, que faço? E agora? Você tá louco? Tudo, né? Isso tudo, eu só estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre fritando ideia Mas sabe que agora é o ponto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva Tudo perspectiva e você não passa de fato Porque espera demais, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e você não passa de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma guerra onde ninguém passa visão Tranquilidade, mano, agora é André Lírio Vou fazer um bagulho, mano, você sabe que você tem grava O meu rap é tipo arma, agora eu dou no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem, que eu sou disso, é peru maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho tido Tome o veredito, isso tá escrito Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o contigo Sabe que é tipo uma batalha, me dá a manada Que eu não paro Te chame de sasque, eu revelo essa porra Nunca vou ser seu pitaco, Laura de Maru E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Se outro me chame de sasque Fazendo revolução, seu bóssil, caputo As melhores batalhas aqui no canal No meu slogadeiro, rapaziada Se inscreva no canal, tira o seu mundo É nóis Tome o veredito, eu me chame de direção real Tá aqui, lá da folha Tome o veredito, não peço direito Mas esse é o traço Fala pra caralho, cê é boba de oração Torito pra que eu sou um sasque Eu te dou um pau, sem um braço Tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder que é visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não chego, você não vai entender Ô meu parceiro, agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo que se foda meus laços Que me deixa fortificado Dirijo fortificado, mano Volta a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa, você não é nada Ô meu parceiro, só Vem que você é meu aliado Eu me chame de um cabalado Não chego negra do rato Tira seu rabão de suado Ô meu parceiro, agora na vez eu tô chegando Só que eu tô desculado, sério Fala que eu não sou, você é porra da raposa Então me explica, sabe que quem é em você É sem a porra do sustano É por isso que você é o Zé Ruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo o nome de ela Você é a porra do Suzano O fracote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um clone Com os oceanos eu já usava os altos juntos de fogo Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo Pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em nosso logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal E também na comunidade do canal